Oporte, diversão e ajuda ao próximo em um torneio de tênis aqui na capital. O evento faz parte das comemorações de 55 anos da Jornada Solidária, que é o Programa de Responsabilidade Social do Grupo Diários Associados. Nas quadras, atletas disputam ponto a ponto o 23º Torneio Empresarial de Tênis do Estado de Minas. 320 jogadores entre duplas masculinas, femininas e mistas em busca da vitória. O espírito é de competição, mas o importante é ajudar. É o maior torneio de tênis social do país. Nós temos mais de 300 inscritos, é uma maravilha. Esta foi a primeira vez que o Clube Minas Tênis Náutico recebeu o evento. É um clube que tem como essência a parte náutica e a parte do tênis. Muito boas-vindas, foi maravilhoso ter todos os tenistas aqui. A faixa do empresariado é um torneio empresarial e a gente tem que convidar para que novas situações aconteçam, que se torne uma parceria de longo tempo. Uma iniciativa com o Jornal do Estado de Minas já tem há mais de 20 anos. E participar dele, participando, colaborando com a Jornada Solidária é um privilégio para nós. O torneio empresarial de tênis faz parte da Jornada Solidária do Grupo Diários Associados, que está completando 55 anos. Toda a renda arrecadada aqui será destinada para 13 creches, ou seja, quase 3 mil crianças beneficiadas. É ou não é uma boa ação? A sociedade logo responde, né? Você chama, a sociedade está aí ajudando. Isso eu acho importante, né? Contar com a sociedade. Do contrário, a gente não faria sozinho. É uma turma alegre, é uma turma que está sempre unida, sempre querendo ajudar, sempre fazendo todos os esforços para dar certo esse torneio. E já entrou aqui na agenda da cidade.